Fala rapaziada, sou Bruna Mariano Mano, eu tô com essa cara de sono Porque eu acabei de acordar Acordei atrasado Porque infelizmente Chegou o momento de Levar a Lívia Embora, né Lívia? É Você quer ir embora? Quer não? Você gostou de ficar aqui? Sim Mas você sabia que você tem que ir pra escolinha? Sim Você não quer ir pra escolinha não? Não Você prefere ficar aqui ou ir pra escolinha? Ficar aqui Por que você prefere ficar aqui? Porque eu gostei da casa Óbvio, Deus Ela gostou da casa Eu tô com muita dó dela Vocês não tem noção Eu já fiz tanta coisa Ela tava tão triste Chorando de manhã Muito tristinha Vocês não tem noção Mas eu já conversei com você, né? Que se você ficar boazinha Que você tem que estudar Pra você aprender a escrever, não é? É Que você vai aprender a escrever seu nome E aí se você ficar boazinha Final de semana que vem A gente te busca A cara dela Pode ser? Pode ser, Lívia Olha, Lívia Você tá com saudade da professora? A cara dela Tá com saudade dos amiguinhos? Tá? Ela falou assim Tá com saudade de brincar? Véi Meu Deus, véi A cara dela Tá com saudade de brincar com os amiguinhos, Lívia? Ei Ela não tá feliz, véi Ela não tá feliz por estar indo embora, não Vem Ela queria... Vem, quer dar um abraço no Dindo Ô, meu Deus do céu Ela quer ficar aqui, ô Tinda Eu também queria que ela ficasse Ela não quer ir, Dinda Mas ela tem que ir, né, Lívia? Que foi combinado Era pra você ter ido embora segunda-feira E você ficou aqui já um tempão E aí, Lívia? Tá todo mundo com saudade de você lá Do seu cabelo rosa retocado Nossa, esse cabelo, hein? Vocês sabiam, né? Que o cabelo dela é igual o da Barbie É igual o da Barbie, Lívia? É, é igual o da Barbie sereia Ela nem responde, vô Ela tá chateada Vamos levar ela, que a gente já tá cansado Lívia! Lembrei de uma coisa que vai deixar ela feliz As suas Barbies Você vai brincar com as suas Barbies Que tão lá na sua casa Tem dia do brinquedo Mas na minha história Eu também gosto Ela também gosta É, inclusive eu tenho que pegar as Barbies dela Porque eu já ia esquecer tudo aqui Meu Deus do céu Vou lá em cima e a gente desce Bora, então Então levanta, Lívia Vamos preparar Porque a gente já tá indo Levar ela embora Agora, né? Esse momento é sempre muito triste, né, rapaziada? Porque a gente acostuma com ela aqui Acostuma a assistir as coisas com ela A brincar na piscina com ela E sempre que é esse momento Ela fica assim, ó Uma cara de triste, ó Ó, essa bonequinha Ela sai igual a minha A bonequinha tem ela Sai igual a sua, é verdade Ela é meio aleatória Às vezes, né, velho Tá bonitinha demais Enfim, rapaziada A gente vai levar ela lá E... É isso, mano Rapaziada Tô com o flash ligado Porque eu tô no estacionamento E a Lívia tá indo embora, né, Lívia? É Esse é o momento que você vai embora Tá até escuro, né? Tá até escuro É porque eu tô no estacionamento, Lívia Entendeu? Lívia Essa é a última vez que eu vou te ver Tchau, tchau, viu? Adeus Lívia Você vai ficar com saudade? Não Então tá bom Beijo Beijo Tchau Tchau Rapaziada, seguinte Já estou aqui em casa, tá? Já deixamos a Lívia lá Ela tinha escolinha, né? Assim A gente já tava praticamente atrasado com ela Pra levar ela pra escolinha Mas conseguimos Deu tudo certo Ela chegou na hora Certinha Sem problemas E agora Já cheguei em casa de novo Na verdade já tá no final da tarde, mano E olha só Já temos aqui uma atualização Aqui na casa nova Olha pra vocês verem Vocês lembram que tinha um sofá aqui Que eu falei que queria vender, né? Que é o sofá que tava Na nossa antiga casa também Pois é Acabei de vender ele Inclusive vendi pra um amigo meu Foi mais tranquilo Porque Não precisou ninguém vir aqui Pra testar o sofá Pra ver se era bom E tudo mais É meu amigo Ele já veio aqui em casa Várias vezes Então Ele já conhecia o sofá Já sabia como era Sabia que era gostoso Então ele já levou o sofá Pra casa dele Foi ótimo Porque ele tava procurando o sofá E eu tava procurando alguém Pra comprar o sofá E olha como ficou o espaço Eu não sei se tava borrada a câmera, tá? Mas enfim Agora vocês tão vendo direitinho Aqui a Natália tá ali Mexendo no computador Trabalhando E ali é onde o sofá ficava Olha pra vocês verem A amplitude que deu Aqui nessa sala Abriu demais Ali tem a mesa Talvez Tô pensando em comprar Uma mesa de três De seis lugares Porque aí vai ser uma mesa maior Mas essa mesa aí já tá assim Perfeita Tem espaço pra todo mundo sentar Sem problemas Aqui onde essa mesa ficava Eu vou colocar duas poltronas Entendeu? Coloco duas poltronas aqui Tranquilamente Que aí não fica um sofá grande aqui Pra ocupar espaço até aqui Assim mais ou menos Mas fica duas poltroninhas Aqui no cantinho Bonitas Às vezes uma mesa de centro Bem aqui Com tapete Só pra receber, né? Recepcionar alguém Aqui a mesa de jantar De almoço Tudo mais Claro que essa mesinha aqui Talvez a gente leve lá pra cima Não sei se ela vai ficar aqui Mas Ornou bem, né? Assim Combinou com a mesa também Então Olha só Nossa sala já tá bem maior, mano Já deu uma amplitude boa Aqui pra sala E mano Agora é só continuar, né? Isso vai só melhorando Cada vez mais Agora A meta é comprar Essas poltronazinhas Pra colocar aqui na nossa sala Porque Eu vou usar exatamente O dinheiro do sofá Pra comprar as poltronas Então Meio que eu não vou gastar nada Pra comprar as poltronas E ao mesmo tempo Não vou Ganhar nada com o sofá Então deu elas por elas Entendeu? Basicamente troquei o sofá Por duas poltronas Foi basicamente isso Então Mano Eu já tô sentindo Saudade da Lívia, velho Amor Você já tá sentindo Saudade da Lívia? Tô Tá muito diferente Já tem umas três horas Que ela foi embora Mas Não dá uma diferença Demais Criança alegra o ambiente Ela alegrava mesmo Rapaziada Ela não tinha jeito, velho Às vezes eu tava comendo Alguma coisa Ali na sala E era algum fast food Às vezes Que deixa aquele papel sujo E tudo mais Ela ia A Lívia Ela pegava os papéis E jogava no lixo Ela falava Dindo Deixa eu jogar no lixo Eu falava Claro Deixo com certeza Aí ela pegava os papéis Ela gostava De pegar os papéis De todo mundo E jogar no lixo Entendeu? Então assim A Lívia é diferenciada Tem muita gente Tem muita criança Que não é assim Da idade dela E que não é assim Que assim Não tem essa educação toda E ela tem, mano Tipo assim É diferenciado Vocês já viram nos vídeos, né? Ela não é uma criança normal Ela é uma criança Evoluída Vamos dizer assim Mas enfim, rapaziada Basicamente esse vídeo Foi um daqueles vídeos De despedida da Lívia Mostrando pra vocês A gente levando ela embora Como ela fica Ela, juro A gente não gosta Mas ela não gosta mais ainda Porque que em casa Ela, sei lá Ela sente que tá Num parque de diversões Entendeu? A gente brinca com ela Ela assiste desenho O dia inteiro Se ela quiser Ela tem piscina Pra nadar às vezes Não tinha, né? A gente comprou uma piscina agora Mas enfim Tem piscina pra ela nadar Tem os cachorros Pra ela brincar também Com os cachorros Mano, tem muita coisa Pra fazer aqui De verdade Ela gosta bastante A gente, querendo ou não Pede muita coisa gostosa Pra ela comer Porque a gente come Essas coisas E ela, estando aqui Ela acaba comendo também E ela gosta demais, né? A gente não aguenta, velho Eu vou no supermercado, por exemplo Pra eu ver o chocolate Eu só lembro Meu Deus, a Lívia tá lá em casa Deixa eu levar um chocolate pra ela Acho que ela vai gostar Aí eu vou Faço uma brincadeira com ela Dou um chocolate de surpresa Enfim, mano É muito da hora Muito da hora mesmo E é legal de ver também Rapaziada Que muitos de vocês Quando me encontram na rua Ou num shopping Ou em qualquer lugar Me reconhecem Pedem pra tirar foto e tudo mais E reconhecem a Lívia, mano Isso é incrível Porque assim É legal de ver que vocês Realmente acompanham os vídeos Com a Lívia aqui no canal Gostam Entendeu? Acham legal demais Eu também gosto pra caramba A Lívia gosta demais E é muito legal, mano Esses dias eu tava no shopping E foram três meninos Que me encontraram Pediram pra tirar foto e tudo mais E aí falaram Nossa, é a Lívia Ou seja Eles conhecem a Lívia também, sabe? Isso é muito legal, mano Ela nem entende ainda Mas, mano É da hora Ela é reconhecida Isso é muito legal E vocês tem um carinho Muito grande com ela E isso me alegra bastante Fechou? Rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui Amanhã tem mais Depois de amanhã tem mais Todo dia tem vídeo aí pra vocês Então se inscreve no canal Se você não for inscrito Porque senão Você vai acabar perdendo alguma E aí Você vai ficar desatualizado Entendeu? É igual uma série É igual uma série de televisão Se você perde um episódio Você fica desatualizado Do que que tá acontecendo Aí quando você vai ver Um episódio lá na frente Você não entende nada Que tá acontecendo Então se inscreve no canal Pra você ficar por dentro Por dentro de tudo que tá acontecendo Fechou? O canal da Natália também tá aí Na descrição pra vocês se inscreverem Não deixa de me seguir No Instagram Que tá aparecendo aí embaixo É arroba Brenner Eu posto muita coisa legal Pra vocês lá também Fechou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON O que é isso?